Por aqui, o racismo não tem vez. Os alunos da Escola Municipal Professor Marcelo Rimer Vitalino, localizada no bairro Cidade Jardim, participaram da Semana da Consciência Negra. Desde 2003, que é se trabalhado nacionalmente no calendário letivo de todas as escolas brasileiras, a Semana da Consciência Negra. Inclusive isso está dentro dos nossos parâmetros curriculares, dentro da BNCC. Por isso, faz-se obrigatório todas as escolas trabalhar. A nossa escola abraça isso todos os anos, seja no método de aulas online, ou presenciais, ou sem presenciais. Nós sempre fazemos isso. No próximo sábado, dia 20, é comemorado o Dia da Consciência Negra em todo o território nacional. A data faz referência ao Dia da Morte de Zumbi dos Palmares. Ele foi um dos maiores líderes negros do Brasil, que lutou para a libertação do seu povo e contra o sistema escravista. Em alusão à data, a escola realizou nesta quinta-feira a culminança do projeto. Professores e alunos se caracterizaram e apresentaram os resultados dos trabalhos feitos em sala de aula. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2020, o número de casos de injúria racial registrado no Brasil foi de 10.291. Vale lembrar que o crime de racismo está previsto na Constituição e trata-se de crime inafiançável. E por isso, a importância da realização da programação na instituição educacional. Para a direção, o evento tem o objetivo de refletir sobre a importância da cultura afro na sociedade brasileira e contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes e respeitosos. Não deixe que a cor da pele impeça de enxergar quem somos. É o tema da Semana da Consciência Negra aqui da instituição. A Aimee é a diretora e vai falar para a gente sobre essa proposta. Muito bom dia a todos. Nós estamos muito felizes com esse projeto que nós estamos desenvolvendo, que trata justamente de combater o preconceito racial que a gente ainda vive em nosso país. E é devagarzinho, na escola, é através de cultura, é através de dança, de alegria, que nós vamos incorporando ao dia a dia das nossas crianças, que esse preconceito tem que acabar. E todos os dias, não só hoje, mas todos os dias nós vemos trabalhando esse projeto, justamente que é para poder incrementar na nossa cultura o não preconceito. O Márcio Carneiro é professor e pai da Nicole, que é aluna da escola. Pai e filha apresentaram o Carimbó Ritmo Paraense com influência de culturas indígenas e negras. O nosso evento é muito importante porque fala de uma data que é muito importante, a Consciência Negra. É uma data que, infelizmente, só é discutida uma vez no ano, mas que tem que ser levada como debate escolar o ano todo. Já que nós vivemos num país que é de miscigenação do negro, do indígena, do afro de forma geral, do indígena de forma geral. E para nós é muito mais importante ainda porque a gente faz parte de um grupo cultural. Eu junto com a minha filha tive a oportunidade de dançar um pouco do Carimbó, que é uma descendência negra, que é uma descendência indígena, trazer isso para a escola. Eu fiquei com um pouco de vergonha, mas foi bom. Gosta de dançar Carimbó? Sim, gosto muito. Ana Catarina, aluna do quinto ano, com pintura no rosto e turbante na cabeça, símbolos da cultura afro, fez uma linda apresentação com as amigas de classe. Olá, olá, cansa de repórter, perdoa, 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 perdoa. Apesar de pequena, sabe muito bem o significado da luta antirracista. Eu acho muito legal, porque minha mãe desde sempre me ensinou que devemos respeitar todos, independente de cor, de raça, de tipo de cabelo. E de qualquer jeito, nós brancos, de qualquer cor, temos essa origem negra. Obrigado. Obrigado.